Música Ai papai, nós estamos em Itapipoca né Joaquim? Olha o trânsito aqui tá bacana, de jeito caramba meu amigo É gente demais nessa Itapipoca, pra vir pra festa das coisas eu tô emocionado Tá lotado viu essa festa Eu procuro o Sincero, que era pra ele ter vindo também né Onde é que será que tá ele? O cara deve tá namorando, deve tá luxando Pera aí calma, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, calma Será que é ele? Será que é ele? Alô? Quem é? Quem é? O cara tá... O Sincero? Tá no camarote? Cheio de novinho, não acredito não Eu vou se encontrar com ele aí, me aguarda aí que eu tô chegando Vamos nos revistar agora Vai me apalpar Vai apalpar o gordinho? Vai, vai Apalpa o gordinho Vai, revista Não, aqui não, macho Revista não? Calma, não pode entrar não Ainda não Vixe, macho Vixe, não tem que esperar aqui né, porra O negócio tá sério, é gente demais né É, macho, é só nós Depois eu deixo tu dar um beijo no Sincero Macho Sincero, cara É, é, dá só uma segurada aí, mano Sincero pediu pra dar uma segurada Vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada aí Segura também Agora eu quero ver Boa noite, tudo bem? Como é que tá a expectativa pra Festa das Flores hoje? É a primeira vez na Festa das Flores ou já vim hoje? Primeira vez Primeira vez Primeira vez Vocês são daqui de Tapipoca ou virem de outro local? Fortaleza Fortaleza Joaquim, vem pra cá, Joaquim Fala, minha senhora, pera aí Diretamente de Fortaleza Estamos aqui com as gringas Qual é o nome de vocês? Quanto é o nome? Meu é Neide Neide A? Janiele Janiele Vocês já foram a algum show dos cantores que vão cantar hoje? Ela sim, eu não Mário Fernandes e... Só do Xande Só do Xande, né? E ela já fez a Mário Fernandes E a expectativa é pra ver quem hoje? Mário Fernandes Mário Fernandes e o Xande Mário Fernandes, que eu nunca fui, então a minha expectativa é a Mário Fernandes Beleza Estão solteiras? Sim Sim Hoje elas vieram pra beijar na boca Ah, faz? E aí a expectativa é de pegar quantos boys ou ninguém? Não, a expectativa é curtição, né? Só curtição Deixa pra lá, né? É, dá um melhor pra lá É porque nós temos um amigo nosso Que esse rapaz aqui faz toda festa Nós levamos ele pra beijar alguém E ele nunca deu sucesso Qual é uma dica que você dá pra ele? Ah, eu não sei O que ele deve fazer pra conquistar uma novinha hoje aqui? Tu acha que hoje eu consigo tirar meu bebê? É hoje É hoje, é hoje e sai, viu? Você daria uma chance a ele? Não 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 É, Joaquim Felizmente, meu filho, você tem que tomar um banho de sal A gravidade Na minha frente Na minha frente Na gravidade Na gravidade É a novinha, vai pegar uma novinha hoje? Já arrochei duas, daqui a pouco eu vou achar mais uma ali Como é a história? Eu quero Ei, não, esse rapaz aqui tá prestando de uma A arruma um pra ele? Vou arrumar pra você Você arruma uma pra ele, vai dar certo. Eu sou bem vindo, sabia? Pois eu estou antes de perder a vigidade aí. Aeeeee, papai! É onde, menino? Bora, 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 bora! Tamo aí, tamo na batalha aí, óculosão estouro do momento aí, ó. É, bora! É vinte e conto na promoção, tamo junto, vai dar certo! Ei, e pra nós aqui quanto é? Hã? Pra nós aqui quanto é? Pra vocês que tem dinheiro é cinquenta. Aeeeee, papai! Como é que tá a festa das flores? Tá ótimo, ótimo. Vai dar certo, tudo bom. Você já veio a festa das flores antes ou a primeira vez? Já vim várias vezes já. Que foi a última que você veio? A última que teve. Rapaz, como é que tá a expectativa? Só parece, vocês vieram pra ver quem? Muita, né? O Felipe Amorim. Só parece uma mulher bonita aqui na festa, né? Vocês são de onde? Eu sou do Tururu. Eu sou do Centrinho, olha aí, vem ali. Centrinho agora, tem a novidade. Conhecei o Centrinho. E aí, já veio a festa das flores alguma vez ou a primeira? Primeira vez. Tá solteira? Não. Cadê o marido? Marido não, namorada. Aí tem coisa. Rapaz, as meninas vieram tudo de lilás, olha aí Joaquim. Isso aí é uma fantasia ou como é que é? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Fantasia, é? Não, claro que não. Como é que vieram que vai tocar aí depois da outra? É a banda, é a banda, é a banda. Qual é a banda que vai tocar depois da outra? É a dançarina. A dançarina, rapaz! A dançarina de qual banda? Qual banda? Mário Fernandes, meu bem. Vocês vieram pela Mário e foi? Foi, sim. Fui pela Mário. Tá certo. Vocês são de onde? De Pentecoste. Pentecoste, olha aí, rapaz. De Pentecoste pra Itapipoca. Primeira vez na festa das flores? Sim. Sim. Estão solteira? Solteira? Solteira! Casada, solteira e solteira. E a expectativa vai pegar cursos hoje? Você vai solteira? A Casada é respondente? Vou perder a foto. O Joaquim, o nosso repórter, ele tá solteiro e ele faz tempo que quer pegar uma novinha e ele não arranja. Qual é a dica que você dá pra ele? Eu sou bem velho, mulher. Vai dar certo na chance aí? Dá a dica. Dá a dica ainda aí? Ela dá a dica. Ela dá a dica. Ela é da bagaceira e a lente bonita é gostosa e solteira. Ela é da bagaceira e a lente solteira. Só de olho aqui. Só de olho atrás. Só de olho. Vamos levar oito, não? Não. Agora ela vem pra perto. Agora vem pra perto. Hoje ele tá solteiro. Viu? Não. Você deixaria? Vamos levar ele com a gente. Se eu fosse, tu não confiava ele agarrado com ele, não. Eita bagaceira! Ah! São tantas coisas que eu quero te dar. Quantas palavras tenho pra falar. Tô me guardando há tempos pra você. Por quê? Eu! Me comportei muito! Muito! É fecha das cores, menino! Qual é o arroba no Instagram pra te divulgar aqui? Meu! Arroba Jaqueline Pinheiro. Ei! Tá solteira! Tô solteira todo mundo! Tô na pista! Tô solteira! Tô quer se divertir, né? Tô! 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 Bebe aí! Pronto! Beija a boca! Quantos onges? Muito top! Vocês são de onde? São Benedito! São Benedito! Cara, já é a primeira vez na festa das cores! Segunda! Segunda! Doutor da mão! Doutor da mão! Ei! Doutor da mão! Você é a esposa dele? Não! A gente tá do mundo! A gente tá do mundo! A gente tá do mundo! É! Tá bebendo o que aí, velho? Vem aqui, ó! Olha aí! Vem de lembra, galera! Vira, 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 vira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Ei! Na cadeira e dali na boca do rito! Na boca do rito! Na boca do rito! Sobe na cadeira e dali na boca do rito! Toca na boca do rito! Na boca do rito! Na boca do rito! Ei! Primeira vez na festa das cores! Não, não! Não perdeu! Não perdeu, não, pai! E a menina é tua namorada? Tá nova! Você é a namorada dele? Namoraria! Me diz uma coisa! Ele tem passe livre hoje! Ei! Ei! Ela deu passe livre pra você! Vai pegar quantas hoje? Sei não, pai! Todas! Esqueça! 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 E aí, como é que tá aqui? Bem na frente! Na frente das cores! Tá muito massa! Tá show de moça! Já tá beba! Não, ainda não! Tá solteira? Solteira! Tá esperando pegar quantos hoje? Tá esperando pegar quantos hoje? Nenhum! Eu vim só pra aproveitar a festa! E tu aqui? Tu é de onde? Como é? Como é? Como é? Como é? Eu não entendi o que ele falou! Foi cada onde? Ah, Kanaan! Ele é um pouco surdo, gente! Ah, Kanaan! Isso fica onde? Não é? 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 Fica onde? Fica no Brasil! Não é? Fica no Brasil! Não é? Cadê seus estudos? Fica no Brasil! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Pode! Tãoesfecionou a ficar? E a gente tem sim! Temos projetor de lançar uma música nova. Inclusive com a participação de algum artista aí no momento da atualidade, no Vencido. Gente, Deus te Jahren está estudando este plano e este planejamento e depois a gente vai revelando pra vocês que é uma coisa daqui. Pode ser qualquer pessoa na atualidade. Queremos lançar uma música nova pra contar com os torneiros, mandar com o Fó tapão, e eu quero uma participação de Artista! Queremos dizer alguma opinião ai e sor Besides, tá bom? A gente já tá aqui na área dos camarins, o Zé Cantor já tá no balco, e sabe o que a gente encontrou, Joaquim? O que? Um churrascão pro chão de arreão. Ué, doido, machu... Que pôde, mano? Mataram aí um bacural, o negócio tá bom, a churrascaria tá boa. Esse aí é o jeito... Que evento? Olha a língua desse lá. Você que é o churrasqueiro da noite aí? Quero ir, né, cara? Eu sei que garante mesmo no churrasco. Mas, rapaz, ali, aqui é assim... Aqui é o que, aqui? Isso é um carneiro. Carneiro. Passa um tempo aí, sete horas no fogo aí. Rapaz, tu sabe pra quem é que vai esse carneiro? Sete horas no fogo. Sete horas no fogo aí, fogo de chão. Quem é que vai com esse carneiro? Quem é que vai com ele? Rapaz, todos os cantores aí, o camarinha inteiro. Esse jeito de fazer churrasco assim, diferente, é da onde? É o tropeiro, é o tropeiro. Chamado. Chastronito, fogo de chão. Ele quer dizer que passa sete horas, assando? Assando. Começou que hora aqui? Será quatro horas da tarde, talvez meia-noite. É, meia-noite tá bom. É, meia-noite tá bom. Bom, mas enrolado mesmo, viu? O churrasco do bom é aqui. Vamos de outro. Gadi primeiro. Você tá aqui mesmo? Não, Maranhão. Maranhão, diretamente do Maranhão. Tá aí, fazer churrasco aqui. Aqui tá a boca. Valeu. É isso aí, TV Bom Demais, estamos aqui ao lado dele, Gadiel Souza, o homem da Rádio Líder aqui no evento da Festa das Flores. São 63 anos, Gadiel Souza. Tava com saudade da festa. Tava com saudade da Rádio Líder, como sempre, cobrindo uns grandes eventos, né? A gente não poderia ficar de fora. Grandes atrações. Mário Fernandes, Felipe Amorim, Zé Cantor, tá tocando agora. E eu não posso deixar de mencionar um cara que eu sou muito fã, uma história de vida incrível, que é o Xande Avião, né? Um cara diferenciado. E eu tenho certeza que a Itapipoca hoje já vai ficar pequena, vai ficar pequena, pra gente receber com tanto carinho. Esse cara aqui é um dos maiores cantores do Brasil. Paulinho, qual é a sensação de estar nessa Festa das Flores em Itapipoca? É uma sensação maravilhosa, né? Depois de dois anos, a gente tem essa festa tradicional, que reúne multidão na nossa cidade. Acho que essa é uma das maiores festas das flores que a gente vai ter aqui. Gostaria de agradecer aqui a Five Entretenimentos, o Luca Assunção, que é o presidente do CSI, por essa maravilhosa festa aqui, que está promovendo hoje aqui na nossa cidade. E sejam todos bem-vindos, né? Quem vem de fora pra conhecer a nossa cidade, cidade dos três climas, onde a gente tem a Praia da Baleia, a Serra, o Sertão. A gente tem coisas maravilhosas pra conhecer aqui em Itapipoca. Muito obrigado, Paulinho Ambraga. Excelente noite. Obrigado. TV Bom Demais. Eu que agradeço a TV Bom Demais por estar aqui nesse momento, acompanhando tudo, divulgando a nossa cidade de Itapipoca. Um grande abraço a todos. É isso aí, TV Bom Demais. Estamos aqui ao lado desse cara incrível, que tem uma história incrível. O grande responsável pelo sucesso de Xã de Avião e de diversos artistas, Isaia Cedês em Itapipoca, mais uma vez. Como é que está a sensação de estar trazendo o Xã de Avião após dois anos de pandemia, sem fecha das flores? Bom demais vocês dois aqui comigo, né? É bom demais. Bom demais é Deus, que é maravilhoso. Faz que a gente tenha aqui saúde depois dessa pandemia, que a gente não foi fácil pra ninguém. Estamos todos aqui de novo, de volta. E é uma alegria imensa estar aqui em Itapipoca pela primeira vez na sexta-feira, não é isso? Em plena sexta-feira, né? Bom demais, né? Bom demais. Olha, o Sincer aqui, ele é compositor e cantor. Quem é o cantor? Ele já compôs várias músicas famosas, você acredita? Ele canta melhor do que o Cachorro do Brega? Canta melhor do que o Cachorro do Brega? Procurei remédio. A vida noturna. Já deu certo. É isso aí. Isaías, fala aí um pouco sobre Xã de Avião, sobre a empresa, o crescimento, o sucesso. Quais são as novidades pra 2022? Já pode revelar alguma coisa aí que vem pela frente? Primeiro, realmente gratidão a Deus por ele estar aqui, né? Como eu falei, com vários produtos estourados. Graças a Deus, essas novidades do pó, que vem crescendo cada dia mais. E a grande novidade vai vir aí o Aviões Fanta, né? Depois de dois anos que a gente não teve, né? E agora tem, esse ano a gente vai ter Aviões Fanta, então pra gente é bom demais, né? É bom demais. É bom demais. Me disseram que você é um galã, pegador de mulher, e quero que você dê uma dica pro Sincero, que tá doido pra arrumar uma novinha hoje na festa das luzes. Tem mais de uma namorada. Isso é o importante. Isso é o importante. É importante. Tem mais de uma namorada. E quem não tem nenhuma? Quem tem uma não tem nada, quem tem duas tem uma, e daí é pra vir. E o Iek não tem nada, como é que faz? Nada. Nada? Não dá nem uma arruma coisa. Abaque zero. Ai, que espessado. Porra, já é um namorado pra ele, Iek Arrides. Se não tiver mulher, pode ter certeza que é uma que não falta. Toda brilhosa! Pronto, tá linda, dá rodinha. Pode ir mais ao seu lado, você já não tá mais só. Mas eu pensei que era um troféu, Jale. Troféu, tudo bem, né? Bebê. Abrilhão. Eu pensei que era o Wesley Safadão, lembra quando ele tinha o cabelo? É estranha. É estranha. É, eu sou irmão gêmeo dele. Ah, irmão gêmeo dele. É. Eu vou dar uma foto aí do Wesley Safadão, quando era novo. O aniversário dele é segunda-feira, viu? Segunda-feira é aniversário. Segunda-feira, tá lá, cobrei meu evento. Ei, faz o seguinte, dia aniversário, eu quero lhe dar um presente, esse sincero, vai com você, leve ele pra você. Tudo bom, bebê? Tudo bom, tudo bem. Ai, pá, 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 pá. O que é que você faria com ele por um pix de mil reais? Dava um beijo no rosto. Dava um beijo no rosto? É. Me der, papai. Mil reais, Jale. Isso aí, ele vai fazer um pix, dá um beijo no rosto dele, dá um beijo. Mil reais, beijo no rosto. Que meu namorado tá aqui. Ai, teu namorado tá aqui, hoje veio de casal. Ele vai nem te liberar, não, pra gostar, não. Hoje não tem passe livre. Não tem passe livre, não tem. E pra galera que a festa da solo está tudo maravilhosa. Mas tem duas pessoas lá no estúdio que são fãs dele. Manda um beijo pro Flávio Ibiapino e pro Bélgula. Bélgula, beijo da estranhona. Cuida, quem não me segue ainda, segue aqui no Instagram da Estranha, acompanha tudo que rola nas festas. Cuida. É isso aí, galera. Em nome da Favio Entretenimentos, tá aqui ele, Rafael, o grande produtor, nesse mega evento depois de dois anos de pandemia. O pessoal aí tudo aí animado pra festa das flores, com a sensação de estar trazendo de novo essa festa aqui pra Itapipoca. Nossa, uma festa que você viu aí que depois de dois anos ela veio com gosto de gás, né? Em plena sexta-feira, mais de 12 mil pessoas pra curtir as atrações. Um estouro, né? Em plena sexta-feira, lotado aqui no CSI de Itapipoca. E aí, o que a Favio vem preparando após a festa das flores? Logo após a festa das flores, a gente tem algumas surpresas, né? Fertinhas pequenas, mas temos em dia 9 de julho, temos Vicente Neri, né? E em setembro a gente tem uma das atrações da festa das flores também de volta pra Itapipoca. Uma das atrações da festa das flores vai estar Itapipoca de volta? É, em setembro. Já pode revelar qual é? Infelizmente não pode. Diz aí só pra gente, ninguém vai saber não. Não sei se eles vão falar hoje, mas eu acho que não. Por enquanto a gente não pode. Por enquanto aí, ó. Dá uma dica, só uma dica. O Senhor, mora. Isso mora. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL